Ô Zé, qual é o samba que você gosta mais? Partido Alto, Samba de Roda ou Pagode? E qual é a diferença? Pagode pro Partido Alto, por exemplo. Bom, o pagode, esse negócio de o samba, o samba é aquela batucada e tal, mas o pagode é a mesma coisa. Por exemplo, a gente pode agora fazer o samba aqui, né? Só que o pagode você vai, você não vai fazer o samba-enredo. O samba-enredo é aquilo que o cara fala assim, samba, aí o cara que é leigo, aí fala assim, samba é o quê? Aquela batucada. Ah, vambora pra avenida, não é? Então tem vários tipos de samba, né? Tem o pagode, tem o Partido Alto, tem o improviso, né? Samba-enredo. Mas o samba-enredo é fevereiro. É fevereiro. E o pagode é o ano inteiro. E o pagode pro Partido Alto não tem muita diferença? Tem. Bom, já vi que tem. Tem que saber, né? Tem que saber o... Tem que saber, versar, tem que saber, improvisar. E o Partido Alto? O Partido Alto também. Tudo tem que saber. E você não tem... Você... Chegou o uísque, olha aí, Zé. Aê! Tá bom? Ô, Zeca, você gosta mais de que tipo de samba? Pagode? Mesmo? Claro, Zeca, pagodinho. Ô, Jô, isso acontece. Essa coisa é uma coisa meio confusa da gente responder. Há oito anos que me fazem essa pergunta e eu não consigo... Aí eu vou levando assim, é, é, não é, não sei. Porque eu ia falar, qual é a diferença? Não tem diferença, né? É a mesma coisa. É igual, né? É igual, mas é diferente. Claro. Eu acho que a grande... A grande... A grande diferença... Tá exatamente nessa igualdade, não é verdade? Não é verdade?